E aí Olá pessoal, hoje a companhia do vaqueiro começa falando do Circuito Alvarque Começou em 2011, chamou da vaquerama de todo o nordeste Oi, vamos saudar os amigos Com um aboio saudoso A quem corre vaqueijada Um esporte perigoso Festa de cabra macho, que se tornou-se de baixo, um festival tão famoso, ô gado. Festa de cabra macho, que se tornou-se de baixo, um festival tão famoso, ô gado. Olha só daqui de cima da locução que a gente tem uma noção de como está lotado o estacionamento aqui do pátio. Caminhões de parques e representações de vários lugares do Rio Grande do Norte. Tem inclusive representações de outros estados, mostrando o sucesso que a Sovarne está fazendo aqui no Nordeste. Era vaqueiro de todo canto, acompanhando a festa inaugural do circuito, que é a cara do vaqueiro amador. Sucesso que surpreendeu até a diretoria da Sovarne, a gente, superando todas as expectativas. Diga aí, presidente, superou ou não superou? Fala aí, mancho. Superou. Esperávamos que dessem em torno de 450 afiliados, mas já passou dos 500. Já temos 460 vaqueiros inscritos até o momento. E superou, foi só sucesso. Chama atenção vaqueiros de outros estados, correndo aqui para a Sovarne. É, tem gente do Ceará, da Paraíba. Ligaram para mim que estão chegando de Pernambuco, alguns. Vamos abrangir o Nordeste de modo geral, se Deus quiser. Um dos que vieram do estado paraibano foi o vaqueiro Arthur Freire, que além de diretor da Fevap, promove uma das grandes vaquejadas do Brasil, no Parque Maria da Luz, em Campina Grande. Veio prestigiar e levar o sucesso do circuito para os amadores da Paraíba. Não é isso mesmo, senhor Arthur? O principal intuito de eu vir aqui é isso, é prestigiar a Sovarne, né? E fazer, promover essa integração da Sovarne com a Fevap. Porque o interessante para nós que somos amadores é ter várias associações fortes. Não só a Fevap, não só a Sovarne, como em outros estados também surgem várias outras, para poder, nós como amadores, ganharmos com isso. O interessante é isso, que a Sovarne seja forte, a Fevap, futuramente o Pernambuco tenha uma forte, a Alagoas, e nós como amadores ganharmos com isso. Quem chegava no parque se surpreendia com a quantidade de gente. Era vaqueiro demais, meu povo, e até quem promove vaquejada ficou assustado o tamanho e o número de senhas ainda por correr. Nunca imaginávamos que poderia ter tanto amador, e amador bom, qualificado, fazendo parte de uma etapa aqui inaugural, como está sendo esse agora aqui em Márcio Salles, aqui no Parque Rancho Salles. Com certeza esse número de senhas vai ser recorrente para as próximas vaquejadas, né? É recorrente e talvez tenha até um aumento, porque muitas pessoas, você sabe, deixa para a última hora, talvez o cavalo não pudesse correr nessa etapa, e acaba deixando mais para frente. Eu acho que, acredito eu, que ainda deve aumentar mais a quantidade de senhas. Outro ponto que ajudou na consolidação da Sovarne é a participação efetiva das famílias dos vaqueiros. Tem até família correndo unida, minha gente. Pai e filho costumam correr juntos aqui na Sovarne, mas duplas como Codô e Codôzinho, ou Codô e Codôzinho 2, são frequentes, presença garantida em todas as etapas. E esse ano, Codô, parece que a Sovarne promete mais que o ano passado, né? Com certeza, o ano passado foi um sucesso absurdo, foi um sucesso absurdo. E esse ano, com certeza, se tornou muito mais organizada, o momento de conversar com todos os vaqueiros, e só sucesso e alegria. Quando você trocou de esteira, você está com duas esteiras agora. É porque não só são dois Codôzinhos, são quatro Codôzinhos. Então são quatro esteiras. Um Codôzinho, dois Codôzinhos, três Codôzinhos e um Codô velho. São quatro esteiras que nós temos, nós nos invertemos correndo. Agora, Codô, Codô dois, hein? Diga pra gente, o que você está achando dessa primeira etapa? Rapaz, na verdade, na verdade, eles já são veteranos. Esse ano é a primeira vez que eu me inscrevi em Nassau Vaz, né? E vamos aqui juntar, aumentar a representação do Senhor Corá, né? A levar o nome da nossa cidade, é o estado todo, né? E pra tanto fazer, valer o boi é fundamental, né minha gente? E a vaqueira é uma festa bonita aqui no Rancho Salles. Espia só! E a vaqueira é uma festa bonita aqui no Rancho Salles. E a vaqueira é uma festa bonita aqui no Rancho Salles. Codô das Codes, né? Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.